Bom dia, bom dia, meus amores! Eu resolvi fazer um tapete de saco de ração de galinha, ou saco de milho, né, conforme a gente chama. Então eu tenho um monte desses aqui, desses sacos, e tenho esse sacão aqui, ó, esse sacão enorme aqui de retalhos, de retalhos de flisse, bastante retalho. Então, tá vendo? Tem muito, é enorme! Então eu vou fazer esse tapete de saco de ração, tá certo? Primeira coisa que eu vou fazer aqui é cortar essa costura aqui do saco de ração. Então, eu não sei desfiar isso aqui assim como tem que desfiar, então eu vou cortar e vou abrir o saco. E vou dar uma bainha nele todo. Então eu vou cortar esse pedaço aqui. Saco de milho, né, gente? Às vezes vem com ração também, farelo, ração para o gado, né, ração para as galinhas. Ainda na ideia do aproveitamento, né? Tanto do retalho quanto do saco. Tem gente que faz com ele dobrado, mas eu vou fazer com ele aberto. O que eu quero bem grande. Para aproveitar o máximo de tecido possível aqui. Então tá, abri o saco, olha, ele fica fininho. E agora eu vou dar uma super bainha. Tá vendo? Ele é assim, ó. Eu vou dobrar grosso para passar bainha. Vem comigo. E eu vou passar essa bainha com um zigue-zague. Opa! Retrocesso. Vamos de bainha de zigue-zague. É para ficar mais firme, né? Vou passar toda a bainha aqui e já volto com vocês, tá? E já vou prendendo, ó. Vou prendendo no saco. E eles vão ficando assim, certo? Vou fazer mais um pedacinho aqui com vocês. Olha, já cortei bastante. Vou fazer mais um pedacinho aqui com vocês. E aí E aí Vamos lá. Um pedaço grande a gente corta. 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 Tchau.